Capítulo 8 da Lei do Progresso Aqui nesse capítulo nós estudaremos o estado de natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Estado de natureza, pergunta 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então aqui ele quer saber se o estado de natureza, que é algo passageiro, é um estado e a lei natural são a mesma coisa. Bom, os espíritos respondem, não, não são coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural. O estado de natureza é o estado primitivo, então aquela coisa que ainda não foi desenvolvida. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então não dá para ter civilização estando no estado primitivo, porque o estado primitivo é o estado onde não há civilização, ok? Já a lei natural, ela contribui para o progresso. O estado de natureza é o estado primitivo, a lei natural contribui para o progresso da humanidade.